Outra travessia da Funbox. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1612. No episódio 1587, nós vimos a finalmente travessia completa da Funbox. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu cruzo esta Funbox, esta pirâmide central de ponta a ponta, sem colocar os pés no piso, os pés no chão. Não, com os pés o tempo todo em cima do skate, guiado apenas pelo impulso, pela velocidade. Naquela ocasião, nós fizemos esta travessia da forma que eu julguei mais fácil naquela época, que seria do sentido da 45 para o quarter, do lado oposto ao muro. E eu fazia a descida pelo cotovelo, que fica ali próximo ao muro, no entroncamento entre os dois planos inclinados perpendiculares. Assista lá e você vai entender do que eu estou falando. Agora, é diferente, eu estou fazendo uma outra abordagem, estou seguindo o caminho contrário. Então, eu percorro o mesmo hemisfério desta Funbox, porém, no sentido do quarter para a 45. Como esta 45 está bloqueada pelo alagamento, eu também não estava a fim de viver grandes emoções, mas, então, eu preferi fazer o desvio para o quarter. Mas a travessia se deu do mesmo jeito. Temos agora que fazer a travessia completa pelo outro lado nos dois sentidos, mas isso fica para outros episódios, porque será mais difícil. Depois que a pista secar, eu pretendo fazer esta mesma linha, porém, sem evitar a 45. Vai ficar mais difícil, sim, é verdade, mas vai ficar mais divertida. Até mais, minha gente. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto